Oh Rainha do Céu, Flor do Carmelo Tu que és o auxílio do cristão Ouve, Mãe Poderosa, o meu apelo Eu confio em teu bom coração A teus pés, Virgem Santa, permaneço Implorando a tua proteção Tu bem sabes, oh Mãe, o que te peço Nesta humilde, singela oração Tu bem sabes, oh Mãe, o que te peço Nesta humilde oração Tu bem sabes, oh Mãe, o meu sentimento Tu bem sabes, oh Mãe, o meu amor E eu sei que tu és o meu alento No sofrer, tu menor és minha dor Só o justo floresce como a palma Um lugar entre os justos quero dar Teus louvores, teus louvores Teus louvores cante sempre, minha alma Pra poder, teus favores merecer Tu bem sabes, oh Mãe, o que te peço Nesta humilde oração Ave Maria Ave Maria Ave Maria Oh Rainha do céu, flor do carmelo Tu que és o auxílio do cristão Ouve, Mãe, o que te peço Ouve, Mãe, poderosa, o meu apelo Eu confio em teu bom coração A teus pés, Virgem Santa, permaneço Implorando a tua proteção Tu bem sabes, oh Mãe, o que te peço Nesta humilde singela oração Tu bem sabes, oh Mãe, o que te peço Mãe, o que te peço Nesta humilde oração Mãe, o que te peço Mãe, o que te peço Mãe, o que te peço